CPM Agro com Eder Campos e Giovana Dalzáquer. Oferecimento 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Seguindo, Fernando Garaio, encontrar esse equilíbrio, ou falta muito ainda. O que nós vemos, primeiro contextualizando, essa COP26, ela é a reunião do clima, é a principal fórum de reuniões de mudança climática no mundo, que começou lá em 1992, com a Rio 92, aqui no Brasil foi de fato a primeira. E o que nós vemos? O Brasil, de fato, o agro, e não é de agora que a gente fala isso, há uma certa imagem muito negativa do agronegócio brasileiro, quando na verdade o Brasil tem muito a mostrar em termos do agronegócio. Só para você ter uma ideia, hoje com todo o arcabouço legal que nós temos no Brasil, o produtor brasileiro, ele preserva em média 48% do seu território, do território da sua propriedade. Nenhum outro produtor do mundo tem esse percentual tão alto de preservação na sua propriedade. Isso significa mais de 220 milhões de hectares efetivamente preservados. E é lógico, quando a gente ouve essas notícias tristes de aumento de desmatamento na Amazônia e que acaba, o mundo todo tem olhos para o Pantanal, tem olhos para a Amazônia, a gente não está falando dos produtores sérios, das empresas do agronegócio, das empresas sérias. A gente está falando aí de uma dicotomia entre o desenvolvimento sustentável e a produção, que na região norte nós temos 20 milhões de pessoas na linha da pobreza. Então, quando nós estamos falando ali de grilagem de terras, desse desmatamento que é o ilegal, que é o que a gente realmente tem que combater, é isso que prejudica o Brasil, tanto em imagem, quanto também nas emissões dos gases de efeito estufa, né? Que é o que causa ali as mudanças climáticas. Hoje, de fato, mais de 40% das emissões brasileiras vem do desmatamento, mas é justamente esse desmatamento, que é o desmatamento ilegal. É, então, Fernando, quando a gente entra nessa questão de ilegalidade, de corrupção, eu vejo o que precisa mudar, na verdade, é claro que além dessa questão de ter protocolos ambientais, é o comportamento do ser humano, né? O ser humano tá tão, ele tá tão egoísta, né? Ele tá tão pensando no poder econômico, né? No seu bem-estar e acaba esquecendo dos outros. Quando você fala em fome no Brasil, pessoas passando fome, em um país tão produtivo como o nosso, né? O terceiro maior país de produção agropecuária no mundo, maior em carne, maior em grãos, é inadmissível que o Brasil tenha gente passando fome. Agora, a questão é o que? A questão é porque nós não temos condições de sustentar essas pessoas, o Brasil não tem condição de produção? Não é isso que tá acontecendo. O que acontece, na verdade, é uma questão de comportamento das pessoas, né? Cada vez mais a gente tá vivendo num mundo capitalista muito selvagem e nada contra o capitalismo, eu sou a favor do capitalismo, né? Mas eu tô falando daquele que, onde nós temos as pessoas que, eh, elas são, as pessoas são, eh, bastante, eh, elas não tão preocupadas com o próximo, tô preocupada com você, não tô preocupado com o meio ambiente, tá preocupado com elas mesmas, né? Tá preocupado com o bem-estar delas, com o dinheiro, com o poder econômico e outra coisa, gente, só pra lembrar vocês, viu? Caixão não tem gaveta não, viu? Não adianta você ganhar bilhões e milhões se no final você vai pro mesmo lugar que todo mundo vai, né? A gente tá vendo aí o que tá acontecendo. Então, eh, o que tá precisando mudar no Brasil não é a condição de tecnologia, de adaptação, de, de respeito ao meio ambiente. Isso nós temos capacidade, nós temos inteligência pra isso. O que precisa mudar é o comportamento das pessoas, dos políticos, né? As pessoas têm que mudar o comportamento. E eu tenho visto assim, muitas pessoas vêm, criticam, eh, políticos e governos, né? Falam mal de governo, falam mal do Lula, falam mal da Dilma, falam mal do Bolsonaro, mas a hora que ele tem que ter um comportamento adequado, né? Em todos os sentidos, vamos pegar um negócio bem esse daqui, na hora de roubar energia, na hora de roubar a internet, na hora de do troco errado na padaria, que tem que devolver, não devolve, né? Na hora de enganar os outros, então o que tem que mudar é o coração das pessoas, né? Isso tem que mudar no Brasil, né? Porque o resto vai vir como consequência, ou não, Giovana Dalsacca? Eu concordo contigo, sim, que as pessoas, começa da base, né? Então, como que as pessoas querem mudar aqueles que estão lá em cima, se na base, acabam, eh, repetindo muitas vezes, sendo o reflexo daquilo que tá lá em cima, então, realmente tem que mudar desde cedo, né? É aquela questão da cultura, da... Então, o Eder, aí, só fazendo uma ponte, um gancho com isso que você falou, né? Do capitalismo, né? Hoje, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Do tal do ESG, né? Que é aquelas três letrinhas, ambiental, social e o econômico, né? Onde os fundos de investimento, né? Os grandes investidores estão, basicamente, ali, filtrando as empresas onde eles irão colocar o dinheiro deles. No fundo, é isso. E o que que acontece? Nessa COP, nós tivemos um dado interessante, que mais de 30 gestoras, grandes gestoras de fundos internacionais, né? Se comprometeram, essas gestoras fazem ali a gestão de nove trilhões de dólares em recursos. É dinheiro, hein? É muito dinheiro, é muito representativo. Se comprometeram, né? Em, basicamente, colocar ali nos seus portfólios de investimento empresas que têm ali o compromisso em zerar as emissões de carbono e tudo mais. Então, quando você fala do capitalismo selvagem, eu vejo, por um lado, que toda essa movimentação ESG, né? De questão das mudanças climáticas, ela já está afetando o cerne, né? Do capitalismo como a gente conhece, né? Então, e isso ficou muito evidente nos últimos dois anos. Cada vez mais, esses grandes fundos, fundos, né? Os grandes bancos detentores de recursos para financiamentos estão filtrando essas, as empresas que, de fato, receberão esses recursos. Então, é uma maneira ali de incorporar o desenvolvimento sustentável junto ao nosso modelo de capitalismo. O social, né? O capitalismo mais social, preocupado efetivamente com o ser humano e não o ter humano, né? O que tem o ser humano e tem o ter humano. É ser ou é ter? E a gente procura fazer essas nossas intervenções de maneira que a gente contribua para o pensamento. A gente tem que contribuir para o pensamento das pessoas e para a mudança de comportamento. É isso que a gente está tentando aqui através dos nossos programas, né? Levar para as pessoas a reflexão, a reflexão. É isso que nós queremos. Fernando, já vamos trazer para cá o nosso tema efetivo aí, que é a COP26. Primeira semana terminando hoje, eu vi que houve uma cobrança muito grande sobre o Brasil mais uma vez. Algumas pessoas publicaram vídeos na internet, uma do Ricardo Salles falando que o Brasil preserva, outro do do governo brasileiro, um vídeo que passou lá. Ontem vi uma notícia no G1 falando que a carne que nós consumimos afeta e agride o meio ambiente para um quilo de carne. Deixa você achar a notícia aqui do G1. Que um quilo de carne que nós comemos traz um prejuízo muito grande para o meio ambiente, ou seja, a gente vê embates e não vê um consenso entre produção e sustentação ou sustentabilidade. Agora, é complicado, porque tem gente que fala as coisas, eu não sei se tem fundamento. Você pega uma grita, por exemplo, que estava na COP26 ontem, aquela menina, tadinha, né? Eu tenho dó dela, falando um monte de borracha, né? A tal da grita, não sei das quantas aí, né? Nossa, gente, eu tenho dó daquela menina, viu? Ela tem que procurar outra coisa para fazer, ela tem que ser adolescente, viver a vida de adolescente, largar a mão disso aqui. Isso não é para ela, não. Isso não é para criança, não. Então, e outras coisas, claro, tem gente na pecuária fazendo errado? Tem também. Tem gente fazendo errado, sim. Tem gente grilando terra, tem gente desmatando, tem sim, nós temos que assumir isso, né? Tem gente fazendo errado, sim. O que nós temos que buscar é o certo nos dois lados, né? Falar o que é certo do lado de cá e do lado de lá e fazer o certo, né? Então, o que que a gente percebeu? Que o Brasil, mais uma vez, foi ali a vitrine da COP26, da COP, né? 26, da outra e da outra, acho que vai ser também. Diga para a gente aqui o que você percebeu. É, de fato, né? O Brasil, ele está sendo ali uma vitrine, né? Negativa, isso daí já era um pouco esperado. O Brasil, ele ratificou, né? As metas que ele já tinha ali, esse comprometido, né? Que era antecipar, né? Inicialmente de 2060 para 2050, né? A sua neutralidade no carbono, mas o fato é que nos últimos meses houve sim um aumento no desmatamento da Amazônia e como os olhares do mundo todo estão no Brasil, na Amazônia especificamente, você teve essa imagem muito negativa, apesar de que, né? Como país, a gente tem muito a mostrar, né? A gente tem aí uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta, muito se discutiu na COP sobre eliminar carvão. Tá, mas não é essa impressão que estão passando o Brasil lá. Você está falando um negócio e que a impressão que estão passando é outra, que o Brasil é vilão. Sim, e é vilão porque realmente ficou esse estigma, né? Do desmatamento, do agronegócio, da questão dos rebanhos bovinhos. Mas não há exagero nisso também? Não tem parte de exagero nisso? Será que é efetivamente isso? Porque os números mostram que o Brasil é conservacionista. Outra coisa, Fernando, a preocupação é que o mundo está aumentando a população. Nós vamos ter 10 bilhões de pessoas, como é que nós vamos alimentar esse povo? Com fruta, com castanha do Pará, subindo nas árvores, pegando fruta do mato, pitanga? Como que a gente vai alimentar as pessoas? Weather, só para trazer um dado, não, o Brasil com certeza tem que fazer esforços na redução dos gases, né? Que geram ali as mudanças climáticas. Mas só para você ter um dado, o Brasil de janeiro, agosto desse ano foi o décimo terceiro país em números, né? Em toneladas, né? De emissões de gases que geram efeito estufa. Então, assim... Décimo... Terceiro. Décimo terceiro. Quem foi o primeiro? China, Estados Unidos e Índia. São os três países que mais emitem, porque eles utilizam uma matriz energética de carvão. Claro, e todo mundo batendo palma para a China e comprando produto da China e depois vem comprar do Brasil, né? Todo mundo compra da China, a China é o grande produtor mundial, todo mundo compra da China. Então, vou parar de comprar desse país, então? Porque aí eles param de produzir, param de consumir energia, param de poluir o planeta. Então, vamos fazer o inverso. Gente, eu não sei. Eu tenho hora que eu acho que não estou ficando, é todo mundo doido. Ué, Dér, na verdade, pegando até o outro gancho ali que você falou, né? Da Greta. Há muita... Nessa área ambiental, infelizmente, você tem uma ala que é uma ala pragmática, que é uma ala que ali se baseia, né? Nos estudos científicos, mas infelizmente há muito sensacionalismo, né? Nessa área. É muito fácil você falar da área ambiental, de preservação, que temos que preservar, que nós temos que conservar, mas a gente precisa ter um discurso do desenvolvimento sustentável. A gente precisa alinhar, sim, a gente existe a necessidade de desenvolver, sim, é fato, né? A gente... Existe uma diferença muito grande, né? Em conservação e preservação, no conceito das duas palavras. Quando a gente fala em preservar, né? A gente está falando basicamente em deixar aquele impacto, né? Você não mexe, você não usa, enfim. E conservar, não. Conservar, você já procura aliar, sim, o desenvolvimento, as atividades que você tem que fazer, mas, de uma certa maneira, garantir os serviços ambientais ali daquela, da natureza, né? Então, realmente concordo com você que há um certo sensacionalismo, né? E muita emoção nesse debate ambiental. Eu fico preocupado, porque, claro, a gente tem que preservar, eu sou a favor da preservação. Eu sou a favor do que é certo, do que é correto. Giovana, você está falando pouco hoje, eu quero você participar. Eu estou observando aqui vocês, não quero me intrometer muito, mas, é, aí que entra essa questão, né? Dessa questão da conservação, de aliar, é, a produção, porque, assim, igual o Eder falou, a população vai crescer, então, não dá pra parar de produzir, mas também não dá pra deixar a questão do meio ambiente de lado e a gente, então, vai agora pro repórter CBN. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com essa questão. Apresentação, Eder Campos e Giovana Dauzaker. Legal, Giovana. O que aconteceu comigo aqui? Fui eu, falei muito pertinho? Fui eu aqui, ó. Bom, é o seguinte, microfonia, chama isso? Microfonia. Falei muito pertinho do microfone, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Bom, eu tava, o gostoso aqui do programa, muitas vezes, não é o que vai pro ar, são os bastidores aqui, né? A gente vai conversando aqui, porque tem coisas que a gente se solta mais durante o momento em que a gente não tá no ar aqui, né? Mas eu falando com o Fernando Garaio agora, e a gente, e a Giovana Dauzaker, também o Jusinei, a gente batendo um papo os quatro aqui no programa, voltando a essa questão do meio ambiente, né? Eu havia comentado no bloco anterior que o G1 soltou uma notícia ontem, né? E vou até ler aqui a manchete, né? O bife do almoço, o que o bife do almoço tem a ver com a mudança climática? Aí vem assim, esse é o, é a manchete, aí tem o fio de texto, fio de texto que chama? Aquela parte de baixo, Giovana? É, o fio. O fio, vamos lá. Depois do desmatamento, a agropecuária é atividade que mais emite CO2 na atmosfera no Brasil. Depois do desmatamento, a agropecuária é a atividade que mais emite CO2 na atmosfera. Gente, ontem eu saí do escritório, né? Da agência, da Vox, onde é a agência que eu e o meu filho desenvolvemos e a a Jac, minha esposa e meu filho, falou, vamos dar uma passeadinha, né? Hoje, sexta-feira, vamos no RUC, né? Vou propaganda pro RUC aqui depois, manda pra mim um presente aqui, viu? Vamos pro RUC, porque ali tem um parquinho bacana pra criança, né? Vamos pra lá, pegamos amiguinho e fomos. Quando nós saímos da Arthur Jorge pra Afonso Pena, gente do céu, eu senti que eu estava numa metrópole, num São Paulo, num Rio de Janeiro, de tanto carro que tinha, de carros que tinha na Afonso Pena, que você olhava da parte de cima ali, né? Da, 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 já na Rio Grande do Sul, olhando pra cima pro Parque dos Poderes, tava intransitável, intransitável, muitos carros, né? E aí eu fiquei pensando, gente, olha o volume de automóveis que nós temos, o preço da gasolina, a emissão de, 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 de óxido de carbono, né? E aí vem falar que a pecuária é a segunda atividade que mais emite CO2. Pera um pouquinho só, e os carros? E a indústria que produz os carros? E a indústria que produz uma série de coisas? Tava vendo agora, agora pouco, né? Essa questão ainda lá da COP26, a nossa correspondente falando lá que alguns supermercados na Europa adotaram medidas pra conter a questão aí do, do meio ambiente, né? Não vão dar sacolinhas mais nos supermercados. Legal, vão dar sacolinhas, mas e as embalagens PET que nós temos, de embalagem, embalagem de produtos químicos, por exemplo, do álcool, é, do, daquele veja que limpa a mesa e assim, de perfumes e, e hidratantes. Esse monte de, de embalagens, não são poluentes, Fernando? São poluentes. Só sacolinha que é poluente? É sacolinha? Na verdade, esse, esse é o tipo de medida, é, é, eu até brinco, né? É o tipo de medida midiática, né? É o tipo de medida. Que dá mídia, né? Que pra se mostrar, né? O tal do, do greenwashing, né? Que o pessoal fala, né? A lavagem verde. É, a gente tem que pensar, é, sempre em termos de ciclo de vida, de produto, de cadeia de produção mesmo, né? É, é por isso que a gente tem ali a tal da economia circular, né? Que é um novo, é um conceito não tão novo, mas que tá ganhando força, que é o quê? Por que que a gente não desenvolve os produtos, as embalagens, desde do seu design, desde ali do projeto no computador, para que ele tenha um transporte facilitado, seja biodegradável, facilite a reciclagem e isso volte na roda da economia, né? Fernando, se é tão simples assim, por que ninguém faz, Fernando? É isso que não dá pra entender, se você fala de uma maneira que, ah, por que a gente não faz? É possível fazer? É possível fazer. E por que não faz? Existem, existem, aí o que que acontece? É, muitas vezes essas questões esbarram em custos, né? Então, nós temos hoje aí, nós já temos iniciativas, né? Você vai no mercado, tem algumas marcas de bebidas que já tem lá, o plástico verde, biodegradável e tudo mais, só que ainda essas tecnologias, quando não pensadas, desde do berço, né? Na concepção de um produto de uma empresa, elas, elas acabam agregando, elas acabam colocando um custo maior no produto final. E aí você entra... É mais caro, financeiramente, mas não é mais caro também, ecológico, também, não é mais barato ecologicamente? Eu não entendo, olha o ganho, a gente tem que olhar no ganho, olha, pra desenvolver é mais caro, mas o ganho que a gente vai ter no meio ambiente é maior, não dá pra entender então. E você não tá considerando os custos, né? Que você vai ter depois ali com a disposição, né? Daquele, daquele resíduo, construção e manutenção dos aterros sanitários. Então, assim, é que a economia, né? Ela é composta por vários blocos, né? Vários blocos de cooperação, né? Esse é o cerne do sistema capitalista. Só que muitas vezes a gente não consegue olhar o todo, olhar o quê? O ciclo de vida, né? Do produto. Ou seja, se a gente conseguisse... Já existe a tecnologia, a gente já sabe que já existe o modo de fazer isso, né? Mas se a gente não tiver os incentivos necessários pra que isso seja realizado, essa economia circular, né? Realmente a gente vai ficar empacado. Fernando, incentivos necessários é a vontade, Fernando. É vontade de fazer. Você não acha? Incentivo necessário, vontade de fazer. É só mudar o comportamento e o pensamento. Ou não? Ou eu tô errado, gente? Me ajudem aí, né? Eu acho que é só mudar o comportamento, é só a gente mudar o nosso, a nossa forma de como a gente tá vivendo. Primeiro, a gente tem que ter consenso, eu acho. Todo mundo tem que ter consenso. Não adianta você puxar pra lá e eu puxar pra cá. Não vão chegar em lugar algum, certo? A gente tem que andar todo mundo pra mesma direção. E a gente não vê que isso acontece. Concorda ou não? Concordo. E segundo, é caro pra fazer? No primeiro momento vai ser caro. Mas e o benefício a longo prazo? Não, com certeza. Qualquer tecnologia, né? Vamos pegar o exemplo aí das placas solares, né? Geração de energia fotovoltaica, né? No começo era algo quase que proibitivo, né? Um investimento, assim, que realmente não se pagava. A partir do momento que aquilo começa a ganhar forma, a partir do momento que aquilo recebe uma certa, uma certa liberdade de mercado, né? Pra você implantar, pra você fazer esse sistema operar, hoje você já tem ali, até no Brasil, né? Várias iniciativas de usinas mesmo, né? De você ter aquelas fazendas fotovoltaicas. Por quê? É um, houve um incentivo também tributário, né? Que foi o que realmente expandiu muito, né? A gente já tem outros assuntos. Agora já vamos taxar de novo, né? Vai ter taxação sobre o uso da energia solar, né? País nosso eu nunca vi, viu? Os caras gostam de ganhar, arrancar dinheiro do consumidor, né? Continua, desculpa. Então, a partir do momento que essas tecnologias, né? Essas novas tecnologias, elas começam a ter escala, elas começam a ficar viáveis, né? A gente tava discutindo aqui das embalagens, né? E isso também vai pras embalagens, né? Hoje você já tem ali alguns programas, né? De logística reversa. A nossa política nacional de resíduos sólidos, ela é, assim, maravilhosa no ponto de vista do texto, né? Fala muito de logística reversa, de evitar, de reduzir o uso de materiais, mas a gente tem uma grande dificuldade em implantá-la. Fernando, o que é mais poluído no mundo ou no Brasil? A terra, o ar ou o mar? As águas? Olha, eu falo pela minha experiência profissional, eu diria que nós temos ali os rios, né? Nós temos um grande desafio aí, puxando um pouquinho pra minha área de atuação, né? Que é o saneamento. No Brasil ainda nós temos ali quase 50%, né? Dos esgotos são lançados, né? Nos rios todos os dias. Então, assim, eu vejo que hoje a poluição dos rios, né? Nas grandes cidades é o principal impacto ambiental que nós temos. Eu tava vendo agora há pouco, mais uma vez aí, reforçando a cobertura da COP26 pela CBN, 70% dos oceanos estão poluídos. 70% é alto, né? Com o que, hein? Garrafa PET? Qual é a poluição que a gente pode ter nos oceanos? É isso mesmo? É lixo? É lixo, né? E você também tem ali uma parcela, né? Nas áreas litorâneas, né? Onde você não tem um saneamento adequado, você também tem um lançamento, lançamento de esgoto, né? Dentro dos mares, do oceano. Exatamente, a gente vê as notícias, né? E no esgoto também, a gente tem, né? O pessoal joga tudo no esgoto, né? Inclusive resíduos, né? Então, por isso que a gente tem ali na Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Nós temos ali várias notícias, né? A gente vê ao longo do ano, ali principalmente nas Olimpíadas, né? Que deu muita mídia internacional, a questão da poluição dos resíduos. Fernando, é possível fazer tratamento desse esgoto? Tem condição técnica pra isso? Pra tratar esse esgoto sem jogar no marco? Tem como fazer? Existe usina de tratamento? Com certeza, Éder. O Brasil, em 2020, né? Ele deu um passo importantíssimo nessa questão do saneamento, que foi a aprovação, né? Do marco do saneamento. E você vê que de lá pra cá, você vê leilão, né? De saneamento, né? No Brasil como um todo, inclusive no Rio de Janeiro. Recentemente teve um leilão lá, né? No Rio de Janeiro, onde toda essa parte do tratamento vai passar, né? Pra uma empresa privada, né? E vai acabar executando ele com metas de investimentos, né? E metas pra melhorar a qualidade das águas. Então, o Brasil vive nesse setor atrasado, concordo com você, isso poderia, a gente poderia ter essa segurança jurídica, né? Há muito tempo atrás, mas o Brasil deu um importante passo nessa questão do saneamento, tá? Legal. Bom, duas coisas. é, antes da gente ir pro intervalo comercial. Primeiro, Giovana, eu tô vendo aqui, a gente tem uma, uma televisão, um retorno aqui dentro do estúdio, tem hora que eu acho que a Marília Mendonça lembra a Vivian Krajewski, você não acha? Nossa amiga Vivian Krajewski? Você não acha ela lembra? Não, não, convivi com a Vivian. Mas você nunca viu foto dela no Instagram? Poxa vida, lá bomba no Instagram. Me lembra também, me lembra, lembra da Vivian. Já várias vezes que eu olhei pra ela, me lembrou a Vivian Krajewski, né? Corpo também, né? Bacana, legal. Outra coisa, Giovana, eu tava pensando aqui, a gente precisa elencar, pelo menos uma vez por mês, a vinda do Garayu aqui no programa, pra falar sobre meio ambiente. Acho que a gente poderia elencar o ano que vem, né? Já tá terminando o ano, né? Mas a partir do ano que vem, trazer o Fernando, se ele topar, é claro, pelo menos uma vez por mês aqui no programa, pra gente falar do tema meio ambiente. Sim, sim, com certeza. Prazer. Porque, poxa, a gente não consegue falar tudo, Fernando. Toda vez que você vem aqui, a gente tem aquela coisa assim, olha, não falamos tudo, faltou, faltou. Você topa, Fernanda? Uma vez por mês, pelo menos? Fechadíssimo. Feito. Giovana, então já põe o nosso, no nosso roteiro mensal de programa, uma vez por mês, meio ambiente no CBN Agro. Fechado. Legal, tocou o telefone aí. Intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, vamos lá. Muito bem, oito horas mais cinquenta e dois minutos e a gente volta com o CBN Agro. A Giovana Dalsacra tá me lembrando que o secretário de agronegócio de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, ele já foi pra pra Glasgow? Já tá lá e amanhã ele faz o pronunciamento dele, né? Ele vai mostrar as ações aqui de Mato Grosso do Sul, as ações que estão feitas, que estão sendo feitas, é, pra essa questão das mudanças climáticas, né? Diminuição dos gatos. Sabe por que ele foi, né? Por que ele foi? Porque um dos principais biomas do mundo tá aqui, que é o Pantanal, e oitenta por cento do Pantanal tá no Mato Grosso do Sul. Eu já contei isso aqui pra vocês outras vezes. Eu tive na Suíça, né? Lá tem um zoológico chamado Zoo de Zurique, que retrata os principais biomas do mundo. O principal bioma de entrada do Zoo de Zurique é o Pantanal, né? E por isso que ele tá lá, né? Pelo fato de o Pantanal ser um dos principais biomas do mundo. É isso, Fernando? É isso mesmo. Na verdade, os olhos do mundo, né? Estão voltados pra Amazônia e o Pantanal, né? Então, a Amazônia, pela questão do desmatamento, né? Infelizmente, negativamente. E o Pantanal ganhou as manchetes internacionais, infelizmente, pela questão das queimadas, né? Mas é por isso que tá sendo dada toda essa atenção pro Pantanal. Legal. Giovana, inclusive, tem aí uma uma entrevista com o Berruque, Giovana. Exatamente. A gente conversou com ele um pouco antes dele sair pra viagem, né? Ele falou um pouco sobre o que vai, o que ia ser mostrado, o que vai ser mostrado lá, sobre essa questão do estado de carbono neutro, né? Que é uma das questões aqui de Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir, então, um trecho. Vamos lá. Primeiro, nós criamos aqui no estado um projeto desde 2016, que nós estabelecemos Mato Grosso do Sul, estado de carbono neutro, 2030. Então, a primeira ambição que nós temos é que a gente consiga, no âmbito do território do Mato Grosso do Sul, neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Isso é audacioso e ambicioso, porque todas as metas são estabelecidas para 2050. Então, Mato Grosso do Sul, primeiro, nós aderimos a um programa nacional, internacional, promovido pelo Reino Unido, que se chama Race to Zero, Corrida para o Zero. Quer dizer, é um onde nós vamos demonstrar um conjunto de ações, que o Mato Grosso do Sul já tem, visando exatamente a mitigação dos gases de efeito estufa. Aí eu vou dar alguns exemplos. É o estado carbono neutro. Nós temos como ação, no âmbito do Pantanal, a questão toda da carne sustentável do Pantanal. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo para inserir o Pantanal em produção de carne sustentável, ele parte exatamente que as tecnologias utilizadas, elas sejam tecnologias de baixo carbono. Nós temos, vamos apresentar o projeto de energia mais limpa do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, hoje, já é praticamente autossuficiente em produção de energia limpa. Aí nós estamos falando de energia de biomassa, solar, se tiver alguma coisa de eólica, entendendo ainda que o gás natural é uma energia de transição entre o fóssil e o processo de energia limpa. Então, acho que esses são alguns pontos fundamentais. E o principal projeto que nós também estamos apresentando dentro do estado do carbono neutro é o programa ProSolo. O programa ProSolo visa recuperação de solos degradados e significa retenção de carbono no solo, melhoria da fertilidade e melhoria da produtividade. E o agricultura de baixo carbono, que é um programa onde nós trabalhamos com integração, lavoura, pecuária, floresta. Mato Grosso do Sul, hoje, é líder. Nós temos dois milhões e meio de hectares de integração, lavoura, pecuária, floresta, onde nós conseguimos, inclusive, ter um produto final, que é uma carne de carbono neutro. E aí nós poderíamos avançar. Nós temos a questão da PP Solar, aqui para o Mato Grosso do Sul. O projeto Ilumina Pantanal será apresentado como um case de sucesso em energia limpa na COP. Nós fomos convidados para apresentar o projeto Ilumina Pantanal, além do estado do carbono neutro, na COP, porque é um projeto de referência. E esse conjunto de projetos, na verdade, leva o Mato Grosso do Sul a buscar em 2030 ser um território certificado como um território de neutralização de carbono. É importante as pessoas entenderem quando a gente fala em neutralização, não que a gente não vai ter alguma atividade que seja negativa, que ainda faça emissão, mas outras atividades vão compensar essas atividades que são negativas, de tal forma que o território do Mato Grosso do Sul, o estado de Mato Grosso do Sul, se confirme com o estado de carbono neutro em 2030. Muito bem, tá? Então, o secretário de agronegócio de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, que já está em Glasgow, na Escócia, e amanhã fará o seu pronunciamento das medidas que o MS tem adotado para ajudar nessa mitigação aí de efeito estufa, né? Bom, eu estava conversando, toda vez que eu converso com o Garay, você sabe a sensação que eu tenho, Giovana, sobre essa questão do meio ambiente? Só sei que nada sei, viu? Todas as vezes que eu converso com o Garay, só sei que nada sei, porque a gente estava aqui batendo um papo, falando sobre, a gente vai já encerrar o programa, não dá tempo, nunca dá tempo de falar tudo que a gente tem que falar, a gente vai falando pelas metades, mas nós vamos elencar agora a participação do Garay aqui no CBN Agro, a gente vai trabalhar por temas, agora o ano todo, a gente vai elencar o ano que vem meio ambiente aqui no programa, tá? E vai trazer ele uma vez por mês aqui para falar sobre esse assunto. Falando sobre o crédito de carbono, que é outra coisa que está aí bastante latente no setor, né? Exatamente, na verdade, assim, a principal defesa do Brasil lá na COP26 é a regulamentação do artigo do Acordo de Paris, que é o artigo sexto, que fala do mercado de carbono. Então, assim, de uma maneira bem simplista, mas o que que esse mercado de carbono vai proporcionar? Se eu tenho uma terra, né, uma área rural, uma propriedade rural, vamos supor que eu queira manter ela 80% preservada, mesmo eu podendo desmatar ali para as atividades produtivas, eu desejo manter 80% preservada. Esse mecanismo vai propiciar com que eu, ao capturar o carbono, né, da atmosfera, mantendo essa floresta em pé, eu receba por isso. Então, olha só que interessante, é o valor, né, é a árvore em pé ter um valor monetário. É uma compensação. Isso é uma revolução do ponto de vista de combate às mudanças climáticas, do ponto de vista da preservação, porque você acaba considerando aquele ativo, a floresta, como de fato um ativo, um ativo financeiro, né, e que tem o seu valor ambiental, né, o seu valor para a economia. Maravilha, bom, 8 horas e 59 minutos, a gente tem que encerrar o programa, daqui a pouquinho o Paulo Cruz vem pra cá, pra bancada, já tá aqui conosco, né, e ele chega acelerando, né, esse Paulo Cruz, né? Gente, ele chega fazendo uma fumação, uma barulheira, esse Paulo Cruz, né? E, inclusive, ele já até cobrou aqui com o Fernando Garai, olha, a gente tem que falar também das questões ambientais aqui no nosso programa aqui no CBN Motors. A gente tá todo mundo aqui imbuído nesse caminho, né, de ajudar o planeta, de ajudar as pessoas a terem mais conhecimento sobre o tema também, porque esse é o nosso objetivo como comunicadores, que é levar a informação clara, verdadeira, né, e não essas falácias que a gente fica ouvindo, né, por um lado e por outro lado, claro, que também a gente vê os lados contrários, né, um que que acha que a gente tem que virar floresta novamente, virar selva e o outro acha que tem que desmatar tudo, tem que só plantar, né, então a gente tá aqui no meio pra poder tentar ajudar, né, o nosso objetivo não é criticar, né, Fernando? Exatamente, é, Daria, e aí mais uma vez aí, prazer pelo convite, né, a gente tem muita coisa pra falar, assim, COP26, vários assuntos que a própria Confederação Nacional do Agronegócio está levando pra lá, né, procurando colocar em pauta, né, inclusive a ajuda financeira dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, né, então o Brasil tá defendendo isso, né, e esperamos aí que até o dia 12 a gente tenha ali algum sucesso. Legal, aí você vai viajar no dia 12, depois quando você voltar de viagem a gente faz uma... Um fechamento. Faz um fechamento, pode ser? Combinado? Quando você voltar de viagem... Ótimo, combinado. A gente volta e faz o fechamento. Giovana? Papo muito bom, né, esse assunto rende muito, né, ainda mais que é uma coisa que é o nosso futuro e tá acontecendo agora, então eu acho que rende muita coisa e vai dar... Super certo. Papos legais, né, super certo. Obrigado, Giovana. Hoje a Giovana trabalhou aqui em jornada dupla hoje, viu, ela conversou, apresentou e ainda colocou a live no ar aqui. Obrigado, Giovana, menina do agro. Eu que agradeço. Sou teu fã, viu? E eu sou seu. Tchau, gente, um abraço pra vocês, Fernando, brigadão, viu? Sou teu fã também, viu, Fernando? Obrigado, Eder. Valeu, gente, tchau. Tchau. CPM Agro, com Eder Campos e Giovana Dalsáquer. Oferecimento 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Tchau. Eder Campos e Giovana Eder Campos e Giovana Transcrição Tchau, gente, tchau. Obrigado.